Boa tarde gente, nosso resto aqui é com todos vocês, obrigado abraço a todos, bem-vindos no canal, obrigado a você que está chegando agora, aqui a gente posta de tudo gente, é de capim, placa solar, trator, plantação de capim, chuva, tem de tudo gente, hoje bastante água viu gente, graças a Deus, estamos com 40 quilos de capim ali, com faca de dízio, não foi passado gradeado a terra de novo que o mato já está nascendo, para poder sanear o capim, pedimos a sameação do capim, mas tudo é como Deus quer né gente, tudo é como aquele pai Deus quer, olha aí gente, Deus tem feito mais por a gente né, é uma benção, olha a gente está, o capim ali está alagado, olha lá como é que está de água, imagina a poça lá na frente gente, na beira da estrada como é que não está lá perto do caju né, aqui em casa gente, a parte da cozinha está pingueira por todo canto, tem panela bacia parando água em todo canto, vou mostrar aqui a vocês viu, aqui gente no sofá aqui ó, molhado tá vendo ó, em gol diz que foi um mestre de obra que tem essa casa ó, ó, pensa no mestre de obra viu gente, vou mostrar aqui a vocês, aqui a cozinha, é o canto pior que tem ó, olha para aqui gente, a bacia de água aqui ó, outra ali ó, a poça da cozinha ó, toda molhada já ó, a pingueira tá vendo aí ó, o mestre de obra que tem aqui, essa casa aqui, pensa uma maravilha viu, a caída d'água que é uma beleza viu, só que não né gente, é todo mundo, todo mundo, é que se diz que é mestre de obra, não é mestre de obra não viu gente, olha aí as condições aí ó, vendo aí ó, mesmo de água nas bacias ó, fora as pequenas, as pequenas pingueiras aqui ó, complicado viu, não é assim mesmo né, agradecer a Deus muito muito né, é isso aí gente, grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, Deus quiser.